Já não suporto mais esperar nosso grande dia Minhas fantasias se multiplicam só em pensar Que bom seria se fosse amanhã nossa união Talvez assim o meu coração não estaria do jeito que está Quando te vejo em meu corpo inteiro sinto um arrepio Fico sem jeito, dá calor, dá frio A voz não sai quando te chamo Só imaginar em tela em meus braços daquele jeitinho Me fazendo um milhão de carinho Dizendo baixinho, querido, te amo Seu corpo lindo, sua voz macia Seu andar de vana muito me judia Quando sobe a escala mostrando toda a beleza que tem Me deixo em casa e saio pela rua Vivo a uma brasa e a imagem sua Quase me arrasa Porque sei que vou dormir sem ninguém Seu corpo lindo, sua voz macia Seu andar de vana muito me judia Quando sobe a escola e o inglês Quando sobe a escala mostrando toda a beleza que tem Me deixo em casa e saio pela rua E dou uma brasa e a imagem sua Quase me arrasa Porque sei que vou dormir sem ninguém Ei, ei, ei